Música Música Fala aí pessoal Pessoal aqui aguardando ansioso Aqui pro lançamento do PS5 Seja bem vindo Aí galera Queria deixar aqui Uma informação que saiu aqui na Na Amazon Os possíveis preços Mas já foram Já foram tirados os preços do ar né Dos jogos Existe a possibilidade dos jogos Chegarem num valor Em torno de 70 dólares E o preço do Da versão mais brava Do videogame É em torno de 599 dólares Vamos ver se vai se confirmar esses valores A gente espera aí Que a versão mais A versão standard do jogo Do aparelho Seja em torno de 499 dólares Ou até menos né 450 dólares Faltando aí um minuto pra iniciar Aí a transmissão É em torno de A transmissão Também A transmissão Liga Muitos Pra Vamos lá, já deu as 17 horas aí, que foi o horário previsto para o início. Vamos ver se acontece alguma coisa aí. Parece que vão ter lançamentos de três jogos aí, ou três ou quatro. De três, quatro títulos, a gente não sabe qual os possíveis títulos que serão lançados. Todo mundo na expectativa aí que seja algo grandioso. Agora vai. Bora, atenção aí pessoal, vamos nessa. E aí Tchau. 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 Obrigado. 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 Mudei aqui pra ver se melhora a resolução. Acho que vou voltar pra... Beleza. É 21 hein. GTA hein. a expansão aí provavelmente vai compatibilidade para o PS5 aí o novo controle do AllSense foi anunciado aí que vai sair um novo uma nova DLC do GTA 5 até o cachorro participou aqui da live deu uma latida mas vamos nessa E aí O que é isso? Acho que eu vou mostrar agora jogos que foram capturados pelo PlayStation 5, acho que é isso. Homem-Aranha? Caraca, maluco! Que lindo! Com o Max Morales. Que lindo, hein? Deixa eu ver aqui, a pasta está reclamando que não tem voz. Vamos voltar lá. Vamos lá, mais um jogo. Nem deu para ler o que o cara falou. Vamos lá. Vamos lá, mais um esforço. E aí, Gran Turismo. Gran Turismo. Bota na conta aí, Gran Turismo. Gran Turismo is back. E aí, Gran Turismo. Opa, Gran Turismo 7, filho. Voltou. Opa, Gran Turismo 7, filho. Voltou. 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 Juco. Fica mexendo nessa merda aqui Vamos ficar mexendo aqui Aí fica difícil pra fazer transmissão Quando a gente quer fazer transmissão a gente não consegue É, eu mexer no meu Não tem nada a ver com mexer aí Eu tiro só um negócio Tá bom Tá aí Gran Turismo 7 galera Pra PS5 Então galera, quem chegou agora aí Já foi anunciado o Gran Turismo 7 O Homem-Aranha 2, Spider-Man 2 E agora o Hatchet Clack 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 Camtão de Camtão Camtão de Camtão de Camtão de É Ratchet e Clank! Sanchors, from above! Nice, Sanchors! Nice, Sanchors! My heroes! A Kraken, or at least a very large octopus. I will never get used to that. Hey, great reality! I'm coming! Don't let him get into the force! It's obvious that area's greenery service after all these years has just been rotten. And take over the universe again? Yeah! I kinda wish he was doing a worse job! That's what I'm afraid of! That's a pretty good idea! That's a pretty good idea! That's a pretty good idea! Let's go! Hold on, Max! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. What's up everyone, I'm Zion Williamson of the New Orleans Pelicans. Here we go, the first ever teaser for NBA 2K21. Y'all are not ready for this. I ain't trying to break you down, for real. You might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. I don't know. I don't want to say I want to stray. You better just write for your life. 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 nämä O que é isso? Bem-vindo ao Island of Bucsnax. Talkin' about Bucsnax. Ooh, I want Bucsnax. My invitation is open. Come join me on the Island of Bucsnax. Liz! I, um, I was trying to carry a lamp with my weeny hands, but I dropped it and, uh, now the town's on fire. Oh, again? It's Bucsnax. Just don't know how to drive this. I'm out. I'm out. Anyway, let's go. Hi everyone. Thank you for being with us today for this very special event but before we get to the end of the show I have something very near and dear to me. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. None making this easy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 VILLAGE Resident Evil, VILLAGE Tem aquela bisome? VILLAGE 2021 Ano que vem VILLAGE 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 Pagimata. O que é isso? Freedom. Our freedom. O que é assim? O que é isso? Olha. O que é isso? Não. É isso aí. Não vou? É isso aí? Não. É isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Barra de cristal. Surveja em um sustento. Um abraço. Para você? Vamos lá, Tomb Raider 5, Uncharted 5 Horizon, Horizon 2, Horizon 0. Oh, não, please! Não há segredo que eu não coloco. Não há barreira que eu não coloco. Essa missão é minha, só. Se eu falter, se eu falo, não haverá ninguém para parar o que vem. Correio. 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 Bem-vindo ao Playstation 5 Agora hein Acho que agora vem Tinta-tinta para pes starting Tinta-tinta para's Olha só Sim, todo kinho Tá etc Tinta-tinta para a pincelar Vem, bichão Vem, bichão Eita Que lindo, meu Muito bonito, hein Nossa, que que isso Que que isso, mano Tchau 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 Tchau